Fala galera, vou falar um pouco agora do meu trabalho com produtor musical. Eu tô trabalhando num disco de uma cantora chamada Nathalia Garcia. E desde o começo do trabalho eu pensei numa sonoridade um pouco mais analógica, um pouco mais crua, assim. E pra conseguir essa sonoridade eu também pensei em fazer um summing em uma mesa analógica. O summing nada mais do que é que você tirar os canais saindo do computador e voltando pra uma mesa analógica. Que dá uma sonoridade um pouco mais orgânica, digamos assim. Quem gosta de áudio sabe o que eu tô falando. Então vamos lá. No primeiro canal, nós estamos voltando aqui o bumbo. Deixa eu soltar a batera. Né? Ele entrou assim. Já eu fiz uma equalização antes, claro. Vai ter que ir reequalizando. Sub... Aqui tá esse grave, né? Caixa. Esteira. Tom um, tom dois. Overs. Sala. Mostra só um pouquinho da sala pra vocês. Volta a batera. Isso tudo passando por um... O subgrupo. Que também é insertado nesse rack com os compressores. A sonoridade é essa. É isso aí. Aí eu vou falar um pouquinho sobre o restante da canção em seguida. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.